Voltamos, e ao meu lado tem Juliana, Léo Lins e Murilo Couto. Vocês foram tentar voar. Tentaram voar. O Diguinho foi junto? O Diguinho foi também. Eu não posso ir aí também? Por favor. A gente até deixou a cadeira do Diguinho aqui. Tá separado aí a sua cadeira, Diguinho. Vem cá. Por favor, vai lá. Vamos conversar. Não precisa se apressar, não. Dá pra sentar um joguinho aqui. Não, senta aí. Entra aí, entra aí. O Diguinho andando devagarzinho de lá até aqui parecia a abertura da família dinossauro, o Dino. O que vocês foram fazer juntos? Eu não podia ir esse dia, que eu tava gravando o quadro... É, o famoso Miguel. Eu tava gravando o quadro Detetive de Criança. Eu não tava gravando, só tem uma equipe, ó. A gente grava um, eu gravo outro. Não tava gravando os dois ao mesmo tempo. O que que eu tava fazendo com o Miguel? É, eu tava dormindo. O que vocês fizeram, então? Fala, não, três e meia da tarde é muito cedo. Não dá pra acordar três e meia, né, gente? É, ó, o que vocês fizeram, hein? A gente foi no iFly, que é um... Tipo um tubo enorme que dá pra você voar lá dentro. É demais. É evento assim, ó. E aí tu realiza o sonho do ser humano, que é voar, né? E a gente foi fazer isso. Voaram? A gente foi voar. Todo mundo voou. Tá incrível. Isso, fofa, demais, cara. Todo mundo. Diguinho voou. Vamos ver aí. Foi no diguinho, vamos ver. Muitas pessoas perguntam o que que a gente faz fora da câmera, se a gente sai junto. E a resposta é sim, né, cara? Sempre. A gente é zoeiro. Dessa vez resolvemos trazer uma câmera. E hoje a gente vai realizar o grande sonho de todo ser humano, que é voar. É isso aí, voar. Irmãos Wright, Santos Dumont, Pintacilgo, todos os passarinhos voam. Por que que a gente não pode voar? Vamos nessa, galera! Yeah! Bom, pessoal, meu nome é Paulo, eu sou instrutor-chefe da iFly Brasil. Bem-vindos. Meu Deus, que instrutor gostoso. O túnel nada mais é do que um simulador de queda livre. Ele simula, literalmente, qual que é a sensação de voar. Qual pessoa mais velha que já veio? Já deve ter voado, eu sei, nos Estados Unidos, 80 anos, 90 anos de idade, já voaram. Se o Roger viesse, a gente batia o recorde hoje. Com certeza. Desde criança, eu sempre quis voar. Eram duas coisas que eu queria fazer, era voar e explodir coisas com a mente. É você que vai me construir a gente? É, sou eu. É, Juliana, hein? É! Eu nem tava prestando atenção no que tava acontecendo, eu tava prestando atenção na geba. Pra tu falar, né? Pra tu falar. Pode ter uma trilha sonora, a minha pode ser de Top Gun. São João, não acende a fogueira. A gente risca um focho ali embaixo do Diguinho, se não tivesse subido, pra ver se voa. Assim, desde pequeno, voar pra mim é um sonho. Eu vejo passarinho, a gente tem a história de Santos Dumont, os irmãos Wright. E por que que eu não posso voar? Então hoje eu tô realizando meu sonho. Prepare meu macacão que eu vou voar. Todo mundo tá meio nervoso, mas eu tô mais tranquilo, eu já sou mais experiente, já saltei de paraquedas. O pessoal até tá me conhecendo como a Andorinha. Hum, Andorinha, né? E daí? E daí que eu sou Andorinha? Saindo daqui, a gente vai dar muito mais valor pra um passarinho, você vai ver, vamos voar nessa porra aí. Vamos lá então? Vamos lá. Tá feliz mesmo de ir. Bom, vamos lá então, pessoal, pegar o equipamento, colocar os macacões, a roupa. Aê, galera! Opa, cara! Opa, cara! Vamos lá, que você me ajuda a vestir. Bom, eu tô super concentrado. Acho que eu tô demonstrando isso pro instrutor. Esse lance da roupa não tem entrado. Não vai ser um empecilho pra mim. Eu vou voar. Por causa da minha altura, acho que não entrou o meu macacão. Eu vou. A pergunta é se o Cristo Redentor já veio voar aqui. Se tiver o macacão dele. O que vocês estão andando assim? São bobos, retardados. E você, câmera? Por que que tá de capacete? Você nem vai voar, seu retardado. Chegou a hora de mostrar como é que um rei pode voar. O próprio avião. Toda essa adrenalina até me lembrou uma música. Voar, 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 subir, subir, ir aonde for. Biafra. Grande compositor. Beijão, Biafra. E teve a hora também que o pessoal achou que eu me desequilibrei, mas na real eu só queria chegar perto da Jeba. A gente tá voando, mas ela parece um sacão. Acho que todo mundo tava meio tenso, né, de conseguir fazer ou não, mas eu acho que não deve ser difícil. Eu lembro que eu vi uma vez o Danilo brincando nesse tubo de vento e parecia fácil. Eu tô um pouco preocupado com o cabelo do Léo. Eu não sei se será que o implante vai aguentar. Bom, eu prestei muita atenção no instrutor. Eu tô muito empolgado pra voar mesmo. Eu senti até que o instrutor ficou com um pouquinho de inveja de mim, porque sabe que eu posso flutuar de uma forma bem mais dinâmica e com muito mais leveza que ele. Diguinho vai voar. Diguinho tá todo voar, gente. É um sonho. Vai, Dumbo. Calma, Diguinho, não desiste, cara. Às vezes, se tu tirar uma peça de roupa, pode ficar mais leve. Eu acho. Tenta tirar a camisa. É isso. Tenta se aliviar um pouco. Aí. Vai lá, Diguinho. Vai lá, Diguinho. Campeão. Você é o campeão, cara. Eu acredito que eu posso flutuar. Eu acredito que eu posso atender o o céu. Eu penso sobre isso cada noite e noite. Eu me vejo e voo. Eu acredito que eu posso atender o o céu. Eu vejo que eu estou indo por aquela abertura. Quando o Diguinho virou de costa e eu vi o tamanho daquele rego, acho que o peido dele solta mais vento que esse tubo de ar. É, não deu, né? Tipo assim, se a máquina não funciona, não me traz aqui. Justo na minha hora quebra. Quebrou, não? Quebrou, sim. Por que o vento não tá me levantando? Porque tu pesa duas canelas. Vai se foder, vocês? De que lado de marginal? Vocês, em vez de estar do lado, vocês deviam ajudar. Volta eu tentar mais, Diguinho. Por que você não ficou? Essa máquina foi ao boato. A teta voou. Por que você não ficou lá? Maria da Penha. A teta voou. Parece um rocambole voando. Tô puto. Tô. Vai fazer o quê? A vida continua e esse céuzão de meu Deus me espera. O ar, o ar, subir, subir, ir por onde for, descer até o céu cair, ou mudar de cor, anjos de gás, feito um balanço. Por que eu perdi isso? Por que eu não fui, meu Deus? Perdeu, velho. A gente tem que fazer outra junta aí, velho. Vamos fazer mais coisas. Vamos fazer de futebol, de altura, por isso que você não foi. Eu não vi o teto, Adeliel Filho. O Diguinho não tinha esse problema de altura, não. Eu não vi o teto, Adeliel Filho.